Ricardo Magnus Osório Galvão é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutor em Física de Plasmas Aplicada pelo MIT, nos Estados Unidos. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, Fellow do Instituto of Physics e membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física. Com longa experiência acadêmica, iniciada em 1970 no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é livre docente em Física Experimental na Universidade de São Paulo desde 1983. Foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, entre outros cargos de gestão técnico-científica, como a presidência da Sociedade Brasileira de Física, a SBF, que exerceu de 2013 até ser nomeado diretor do INPE em setembro de 2016. Aqui, ele fala sobre a história do INPE, a importância da instituição para a sociedade e também sobre o seu futuro. O INPE é uma instituição muito curiosa. Ela foi criada no Brasil, na verdade começou não como um instituto de pesquisa, mas um grupo para estudar questões espaciais logo após o início da corrida espacial. Por felicidade, aqui no Brasil, nós tínhamos uma pessoa importantíssima que às vezes não se dá o valor que ele fez pelo Brasil. que é o doutor Fernando de Medonça. O doutor Fernando de Medonça, ele era oficial da aeronáutica, mas que passou algum tempo nos Estados Unidos, e depois ele fez o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fez engenharia lá, foi suma com o áudio no ITA, e percebeu imediatamente que era importantíssimo para a soberania do país, o país entrar não só na pesquisa, mas na tecnologia espacial. Então ele começou um trabalho muito forte para implantar um instituto de pesquisas voltado à área espacial. Interessante que, mesmo sendo da Força Aérea, ele tinha a percepção clara que esse instituto tinha que ser uma entidade civil. Ele dizia o seguinte, não interessa muito onde talvez o aluno brasileiro foi formado. Alguns se formam no ITA, o ITA é uma excelente escola, ou na USP, mas eu posso ter gente formada lá no interior do Brasil, uma universidade não muito conhecida, mas com talento. Então o que ele fazia? Nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, ele trazia para o INPE cerca de 200 ou mais estudantes recomendados por diferentes escolas do país. Eu, por exemplo, vim da Universidade Federal Fluminense, que na época não era nem muito conhecida, e dava aqui dois meses de cursos muito puxados. Introdução à ciência espacial, introdução à física moderna, introdução à computação, e pegava os 20 melhores e mandava fazer pós-graduação. Então essa iniciativa, que não se falava disso na época, nós estamos falando do final da década de 60, não se falava disso, permitiu criar uma instituição muito sólida, de muito prestígio internacional. Um dos que começaram comigo, não sei se vocês acabaram de passar por ele, o doutor Antônio Divino Moura, que entrou aqui em 1970, acaba de ganhar agora, em junho, o equivalente do Prêmio Nobel de Meteorologia. Ele veio da Universidade Federal de Minas Gerais, trazido pelo Fernando de Mendonça. Ele percebia que a pesquisa espacial não poderia ser só voltada a novos conhecimentos científicos, mas também ter aplicações para a sociedade. Então, por exemplo, ele pegou, naquela época que nós entramos, a meteorologia no Brasil era muito fraca. Então o que ele fez? Selecionou vários estudantes que estavam aqui no INPE, mas em maior parte físicos, engenheiros, e conseguiu bolsas e mandou esse pessoal a MIT, outros lugares nos Estados Unidos, a Universidade de Chicago, Wisconsin, para se formar um grande grupo de meteorologistas. Qual a consequência disso para a sociedade? Hoje nós temos o Centro de Previsão Numérica do Tempo e Estudos Climáticos, que é altamente reconhecido internacionalmente. Depois ele começou a perceber também que o desenvolvimento de satélites seria essencial e também que satélites seriam muito importantes para produzir resultados para a sociedade. Então o que ele fez, quando os primeiros satélites Landsat começaram a ser lançados, ele imediatamente fez um acordo com os Estados Unidos, com a NASA, e o Brasil foi o terceiro país do mundo a receber imagens do Landsat e a processá-las com utilização da observação da Terra, com todos os métodos envolvidos aqui no INPE. Tudo isso que nós falamos hoje, monitoramento da Amazonas e várias outras aplicações, sabe que nós fazemos agora monitoramento para todos os biomas do país, as aplicações que se fala hoje para agricultura moderna, controlada por satélite, expansão territorial, controle de municípios, tudo isso são aplicações de satélites, que ele previu na década de 70, que seria importante. Investiu muito no INPE. Então isso permitiu ao Brasil ter um domínio soberano no desenvolvimento de satélites. Não que o INPE vá fazer satélites para todo mundo, não é isso. No futuro cada vez mais empresas vão fazer. Mas a soberania de um país depende do domínio das tecnologias e do conhecimento estratégico. E esse domínio tem que estar em instituições públicas, não em empresas. Então nós devemos ter institutos que tenham o domínio dessas tecnologias, que nós fomos chamados de tecnologias estratégicas. O INPE, em 2004, isso nós devemos a um grande diretor que o INPE teve, o doutor Gilberto Câmara, tornou o país o primeiro país do mundo a tornar suas imagens satélites, imagens livres, disponíveis de forma aberta e livres. Ora, foi criticado no começo, mas qual foi a consequência disso? Um grande número de empresas, primeiro desenvolvidas em torno de São José dos Campos, depois no país, usando essas imagens para prestar serviço à sociedade. E hoje a grande parte dos sistemas internacionais, Estados Unidos, todo o sistema da Agência Espacial Europeia, o sistema do satélite Sentinela, disponibilizam gratuitamente as imagens. Então, como nós fazemos isso e começamos há mais tempo, nós treinamos muita gente, muita gente que sabe fazer isso. E agora nós temos um dos mais novos centros do INPE, o Centro de Estudos Terrestres. Ele se preocupa, por exemplo, com o que vai acontecer no aquecimento global. Não só se vai ou não ter aquecimento global, mas como as nossas sociedades têm que se adaptar, o que tem que se desenvolver, para que possamos absorver esse aquecimento global. Então o INPE não fica só voltado para o espaço, mas fica voltado também da relação entre o que nós conhecemos do espaço com o que nós vamos aplicar na Terra. Hoje nós temos sete cursos de pós-graduação respeitados, muitíssimo respeitados. O INPE é o único Instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia que está no programa Sprint da CAPES. Quer dizer, nós somos uma pós-graduação internacional. Vocês sabem que eu acho que são 15 ou 16 no país todo. Uma delas é o INPE. Por exemplo, esse curso de observação da Terra, nota 7 da CAPES, é o mais desenvolvido no país. E o que se forma de pessoas é incrível. Quer dizer, vocês veem muitas, hoje, startups ou pequenas empresas que utilizam dados de satélites. Esse pessoal foi todo formado no INPE. Além de um grande número de pessoas que vêm do exterior, são treinadas, às vezes, não em cursos de pós-graduação, estrito-senso, mas cursos mais curtos. Todos os nossos sistemas, por exemplo, de observação da Terra, nós o desenvolvemos em software livre e treinamos esse pessoal que vem de fora. Tem outra coisa, só para dizer da importância do INPE, isso eu não sei se vocês sabem. Um problema seríssimo que o Brasil tem, um problema seríssimo para o mundo, de certa forma, é o que nós chamamos de anomalia do campo magnético, anomalia geomagnética sul. Esse mínimo do campo magnético que tem sobre o Atlântico Sul, agora sobre a América do Sul. Isso daí faz com que partículas energéticas, muito energéticas, que são emitidas no que nós chamamos de emissão de massa solar, quando tem as famosas explosões do Sol, penetrem na ionosfera terrestre. Porque o campo magnético da Terra é um escudo. Se nós não tivéssemos o campo magnético da Terra, nós não estaríamos falando agora. Porque todas as células híbridas seriam destruídas por essas partículas energéticas. Ele é o nosso escudo. Mas, quando tem essas erupções solares, vem partículas muito fortes, penetram, muito energéticas, desculpe, penetram, e penetram muito sobre essa região da América do Sul. Isso agora é uma preocupação mundial. Então, o INPE preocupado com isso, a partir de 2008, criou um sistema que a sociedade talvez nunca tenha ouvido falar, é o sistema de clima espacial. Então, nós usamos todas as nossas tecnologias científicas, conhecimento científico, e desenvolvemos um sistema aplicado para a sociedade. Nós olhamos as erupções do Sol, fazemos medidas de campo magnético por toda a América do Sul, fazemos medidas de sinais de GNSS, e a medida de quanto que tem de elétrons, a chamada densidade eletrônica acima da Terra. E percebemos todas as flutuações. Então, nós emitimos alertas, que são muito usadas pela aviação civil, se vai ocorrer alguma coisa desse tipo. Então, os aviões que voam em altíssimas altitudes, poderiam ser afetados, têm essa informação. Então, esses são alguns exemplos, eu poderia dar mais, da utilidade do INPE para a sociedade brasileira e da sua importância, além, é claro, da grande relevância que tem para o país o prestígio científico que tem o INPE a nível mundial. Por iniciativa própria, o INPE começou a usar dados satélites para fazer o monitoramento do desmatamento na Amazônia. Só que esse monitoramento, o nosso sistema PRODES, fornecia a taxa anual de desmatamento depois de um ano, consolidada depois de um ano. Não é fácil produzir isso. Então, quando nós utilizamos sistemas, e radares, primeiro os ópticos, mas quando tem incertezas também de radares, e sempre produzimos essa taxa de espantamento, que é uma taxa anual, que passou a ser a taxa oficial do país. E num sistema muito interessante, por que o Brasil sempre foi respeitado? Porque o INPE, sendo o Ministério de Ciência e Tecnologia, não é do Ministério que é obrigado a atuar e punir e fazer o policiamento do desmatamento. Então, o Brasil sempre foi respeitado, porque são dois órgãos distintos. Quer dizer, quem cuida de policiar o desmatamento não é nosso chefe. Então, nós fornecemos os dados, e eles podem usar da maneira que acharem melhor. Então, isso daí é muito importante. Essa transparência de como os dados são obtidos foi muito importante para o país, para o seu prestígio internacional. Fizemos um acordo de cooperação técnica em IBAMA, então, fornecendo diariamente o IBAMA esses dados. Como alerta. O que está causando muito falso entendimento na imprensa, e mesmo na sociedade, é o seguinte. Os nossos alertas, também têm áreas. Nós damos alertas, tem uma área talvez disso desmatada, só que não tem precisão. Mas por que nós damos as áreas que o próprio IBAMA pediu? Porque eles têm muitos alertas. Às vezes, em janeiro, teve mais de mil alertas. Então, para escolher a prioridade, onde vão agir primeiramente, eles querem saber mais ou menos a área. Agora, o INPE sempre disse que essa área não tem precisão. A área, depois, é computada através do PRODIS. Isso realmente, algumas pessoas reclamam, e a ministra da Agricultura reclamou com razão, embora ela não tenha feito a crise corretamente, num certo ponto tem razão, que isso não é a área necessariamente desmatada, que só vai ser consolidada depois. Então, às vezes, e nós temos, sempre colocamos esses dados abertos, porque também foi uma incompreensão do governo, da presidência, que tem duas leis que nós somos obrigados a seguir. Primeiro, a lei de dados abertos, que todos vocês conhecem. Se eu não forneço, o cidadão pode mandar a carta amanhã e pedir, sou obrigado a dar. E tem um decreto, que é o decreto 6666, que obriga todo o órgão público que está tratado com dados georreferenciados, satelitais, mas tem que torná-los públicos. A não ser que tenha havido uma determinação da Secretaria de Ação Estratégica, aquele sigiloso. Se não houver determinação superior, nós somos obrigados a disponibilizar. E nós do INPRE estamos muito satisfeitos de fazê-lo. Nós tínhamos um acordo anterior com o IBAMA de segurar os dados por cinco dias antes de disponibilizar. Disponibilizar o IBAMA, segurá-lo por cinco dias. E isso, o IBAMA tinha razão quando pedia isso, porque eles queriam atuar imediatamente. Se está disponível, o desmatador sabe, já nos detetaram, vamos sair daqui. Então, mas esse acordo que nós tínhamos com ele não foi renovado em agosto do ano passado. Foi até agosto do ano passado, eles não renovaram. A decisão do IBAMA não renovou. Então, isso nos obriga a seguir a lei. Os dados são públicos, temos que torná-los públicos. Mas aí que entra a vontade política de executar, de ir contra a política de desmatamento. Esse mesmo sistema DETER, que agora às vezes é criticado, a partir de 2004, foi usada pela ministra Marina Silva e os outros ministros que a seguiram, para fazer uma redução drástica do desmatamento no Brasil, na Amazônia. Eles usavam esses alertas e atuavam. Isso que é importante. Eu gostaria que a população entendesse que o alerta é importante para a atuação, não é a área medida que interessa, mas a resposta do IBAMA ao alerta. Então, o INPE é uma instituição de muito prestígio. E por isso que eu vou até fazer um adendo, não deveria falar aqui, mas eu vou falar claramente quando eu me eureci com o presidente, quando ele falou com os dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia, eram mentirosos. E eu realmente fiquei muito, muito magoado, porque ele não teve a percepção, o alcance do que ele estava falando. Então, por exemplo, se são mentirosos, as pessoas que fizeram esses dados, eles estão cometendo crime de falsidade ideológica. Esses são pesquisadores do INPE. Eles são professores do programa de prova da ação, de contato internacional. eu imediatamente comecei a receber telefonemas. Quer dizer, ele está acusando pesquisadores de um prestígio internacional muito grande, com um curso de procuração fortíssimo, nota 7 da CAP, dizendo, olha, esses teus professores que estão dando aula, eles mentem sobre os dados. Quer dizer, não teve a percepção do alcance, do dano que ele estava fazendo à ciência e à academia do país. E agora, nós vamos, num relatório que o Ministério nos pediu e mandamos na quinta-feira passada, nós mostramos a eles até o relacionamento que tem entre os alertas do DETER e o consultorização da área desmatada, mostrada posteriormente pelo PRODES. Nos últimos três anos, nós temos tido uma colaboração estupenda com a Força Aérea, preocupado com desenvolver o programa espacial brasileiro. O que eles devem fazer, por exemplo, eles são encarregados de lançadores, nós satélites, o que podemos fazer em conjunto, o que temos que fazer em separado. É claro que nessa interação sempre há diferença de opiniões, é absolutamente normal, certo? Mas eu acredito que, pelo menos, todo o pessoal da Força Aérea, e também, como eu acabei de falar, desse oficial de marinha, aliás, fazia até um elogio aqui, certo? Na última reunião da Academia Brasileira de Ciência, nós temos a reunião anual, que agora tem sido sempre feita tradicionalmente na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Porque a marinha sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento da ciência brasileira. E nesse último evento, o comandante da marinha do Brasil, ele terminou o discurso com uma coisa que impressionou muito bem todos os cientistas. Ele falou assim, a marinha, para a marinha, a primeira linha de defesa de um país é seu desenvolvimento científico e tecnológico. Então, aqueles que talvez pensem, é claro que deve ter militares, que digam, bom, se eu disponho, eles vão entrar. Aqui é um pensamento que eu escutava há 40 anos, quando eu era garoto, antiquado. Isso tem, como tem na população civil. Mas acredito que todos aqueles oficiais bem formados, Escola Superior de Guerra, que tenham contato com a comunidade científica, não têm medo de divulgação de dados de forma nenhuma. Porque é muito fácil. Se existe dado sigiloso que não deveria ser divulgado, cabe ao governo, à Secretaria de Assuntos Estratégicos, defini-los. Ter coragem de defini-los. Não quero porque isso daqui é sigiloso. Existem coisas sigilosas, não só para os militares, até para a indústria. Nós temos contato com a indústria, temos programas com a indústria, que eles imediatamente... Olha, nós temos vários projetos, inclusive, pela FAPESP, com o setor industrial, que falam, olha, isso daqui não pode ser divulgado. Isso é normal, isso é da vida cotidiana no mundo. Mas não falar de uma forma generalizada, que se souberem, vão atacar o Brasil. Inclusive porque é uma infantilidade muito grande dizer isso. Porque os satélites estão em cima da gente. Eu acabei de vir da China, a última vez que estive na China, fui visitar um laboratório chamado LASAC, laboratório só de satélites para observação da Terra. Esse laboratório, esse instituto chinês, ele tem 70% da cobertura do Brasil com dois metros de resolução, de todo o Brasil. De todo o Brasil. Então, se você diz, eu não vou divulgar o dado, que vai prejudicar, isso é de uma ingenuidade muito, muito grande. Basta alguém querer fazê-lo, ele tem os dados. Então, quem diz que isso daí vai contra a defesa nacional, é realmente, desculpe a palavra, mas muito ignorante da situação da tecnologia atual. Nós agora estamos fazendo o plano diretor do INPE para os próximos quatro anos. E o que nós queremos, tem em várias áreas, o que nós faremos, mas primeiro a parte principal. Queremos que o INPE realmente mantenha a liderança nacional em ciência e tecnologia espacial. Não só na parte de aplicações, mas também na parte científica. Então, uma coisa que o Brasil tem sido um pouco falho, bastante falho, talvez colocar, nós não temos fortes missões espaciais científicas. Então, durante a minha gestão, eu tenho insistido muito de nós termos desenvolvimento de missões espaciais científicas. Não por falta de propósito. Nós temos tido propostas de pesquisadores do INPE muito boas, de altíssimo nível internacional. Mas o problema é financiamento. Há uma preocupação. Nós não temos muito recurso na área espacial, tecnologia espacial. Então, há uma preocupação de priorizar as missões com aplicações, sensoriamento da Terra, missões para defesa. Isso é compreensível. Mas as missões espaciais científicas, eu gostaria que o INPE fosse nessa direção, é muito importante porque elas são disruptivas na criação de novas tecnologias. São desafios científicos, na verdade, que lideram muito essas questões espaciais. Então, isso é um aspecto que eu gostaria que para o futuro o INPE caminhasse nisso. A outra coisa muito importante é como nós estávamos falando, nessa questão de observação da Terra. hoje em dia, é claro que cada vez mais vão ter mais empresas trabalhando em aplicações, observações da Terra para a sociedade, para vender produtos. Então, eu acredito que o INPE, no futuro, ele deva sair um pouco, tanto de aplicações mais simples, mas concentrar naquelas em que sua liderança não pode ser substituída por ninguém. Então, nós temos líderes aqui e caminhar em sistemas, desenvolvimento de sistemas, de produtos, de acesso para a sociedade, sem competir com as empresas, mas de tal forma que nós possamos ser o navio que vai quebrando o gelo, deixar depois que aqueles outros vão se formar na Terra. Essa liderança do INPE, o INPE tem que ter. A outra coisa muito importante para o INPE é a questão de de clima, observação do tempo e clima. Então, nós estamos agora necessitadíssimos de ter um novo supercomputador para fazer os estudos de mudanças climáticas e previsão numérica do tempo. Vocês sabem, a Agência Nacional de Água, Aviação Civil, a Marinha do Brasil, todos dependem do INPE. Então, seria necessário fortalecer cada vez mais essa área também. E também a área de tecnologia espacial, desenvolvimento de novos produtos. Música Música